De como se deve evitar o ser desprezado e odiado? Uma vez que me referi às mais importantes das qualidades acima mencionadas, das outras quero falar ligeiramente de um modo geral. O príncipe procura evitar, como foi dito anteriormente, o que o torne odioso ou desprezível e, sempre que assim agir, terá cumprido o seu dever e não encontrará nenhum perigo nos outros defeitos. O que principalmente o torna odioso, como disse antes, é o ser rapace e usurpador dos bens e das mulheres dos seus súditos. Desde que não se tirem aos homens os bens e a honra, vivem estes satisfeitos e só se deverá combater a ambição de poucos, a qual se pode sofrear de muitos modos e com facilidade. Torna-se desprezível o ser considerado volúvel, leviano, efeminado, pusilânime e resoluto. E essas são coisas que devem ser evitadas pelo príncipe, como o nauta evita um rochedo. Deve ele procurar que em suas ações se reconheçam grandeza, coragem, gravidade e fortaleza. E quanto às ações privadas de seus súditos, deve fazer com que a sua sentença seja irrevogável, conduzindo-se de tal forma que a ninguém passe pela mente enganá-lo ou fazê-lo mudar de ideia. O príncipe que conseguir formar tal opinião de si adquire grande reputação, e contra quem é reputado dificilmente se conspira e dificilmente é atacado enquanto fortido como excelente e reverenciado pelos seus. Um príncipe deve ter duas razões de receio. Uma de ordem interna, por parte de seus súditos. Outra, de ordem externa, por parte dos poderosos de fora. Irá se defender destes com boas armas e com bons aliados. E, se tiver armas, terá sempre bons amigos. As coisas internas, por sua vez, estarão sempre estabilizadas se estabilizadas estiverem as de fora, salvo se aquelas já estiverem perturbadas por uma conspiração. Mesmo quando as de fora se agitassem, se o príncipe tivesse agido e vivido como escrevi, e não desalentasse, resistiria sempre a qualquer ataque, como na rei acima, relativamente ao espartano Nabes. A respeito dos súditos, porém, quando as questões externas estão em calma, deve sempre recear que conspirem secretamente, perigo de que o príncipe se afasta se não se tornou odiado ou desprezado, e se tiver feito com que o povo esteja satisfeito com ele. E isso é necessário conseguir pelas formas a que acima se fez longa referência. Ora, um dos remédios mais eficazes que um príncipe possui contra as conspirações é não se tornar odiado pela população, pois quem conspira julga sempre que vai satisfazer os desejos do povo com a morte do príncipe. Se julgar, porém, que com isso ofenderá o povo, não terá coragem de tomar tal partido, porque as dificuldades com que os conspiradores teriam que lutar seriam infinitas. Vê-se pela experiência que muitas têm sido as conspirações, mas que poucas delas tiveram êxito, pois quem conspira não pode estar só, nem pode ter como companheiros, se não aqueles que estiverem desgostosos. E logo que revelas as tuas intenções a um descontente, ofereces a ele motivo de contentamento, pois ele pode esperar qualquer vantagem de traição do segredo. E de forma que, vendo deste lado, só ganho certos, e, de outro, só vendo dúvidas e muitos perigos, somente um amigo como Raros ou um inimigo implacável do príncipe se conservará fiel à conspiração. Em suma, direi que, por parte do conspirador, não há senão medo, inveja e a suspeita da punição que o atormenta. Por parte do príncipe, existe a majestade do principado, as leis, a defesa dos amigos e do Estado que o resguardam, tanto que, acrescentando a tudo isso a estima popular, é impossível que exista alguém tão temerário que se abalance a conspirar. Ordinariamente, o que um conspirador receia antes de levar a efeito o mal, deverá recear também depois, tendo o povo por inimigo, depois do fato consumado, e não poderá, por isso, esperar qualquer refúgio. Poderia eu citar numerosos exemplos desta matéria. Irei me limitar, porém, a um só, que nos foi legado pela recordação de nossos pais. Tendo sido assassinado pelos Kaneschi, o senhor de Bolonha, Messer Aníbal Bentivolio, avô do atual Messer Aníbal, não ficando da família, senão Messer Giovanni, criança de colo, o povo, logo depois do homicídio, sublevou-se e matou todos os Kaneschi. Isso foi devido à benevolência popular com a qual a casa dos Bentivolio contava naquela época. Bem querença essa, tão grande que, não tendo restado em Bolonha um só membro daquela família que pudesse, morto Aníbal governar o estado, e havendo o indício de que havia em Florença um jovem pertencente àquela família, e tido até então como filho de um ferreiro, os bolonheses ali foram procurá-la, e lhe entregaram o governo da cidade, que foi governada por ele e até que Messer Giovanni alcançasse idade suficiente para reinar. Concluo, portanto, afirmando que a um príncipe pouco devem importar as conspirações se é amado pelo povo, mas, quando este é seu inimigo e o odeia, deve temer tudo e a todos. Os estados bem organizados e os príncipes prudentes preocuparam-se sempre em não reduzir os grandes ao desespero e satisfazer e contentar o povo, porque essa é uma das questões mais importantes que um príncipe deve ter em mente. Em nossos tempos, entre os reinos bem organizados e governados, deve-se enumerar o da França. Encontram-se nele numerosas boas instituições das quais dependem a liberdade e a segurança do rei. A primeira delas é o parlamento e a autoridade que possui, pois o homem que organizou aquele reino, conhecendo de um lado a ambição e a insolência dos poderosos e julgando o necessário pôr-lhes um freio à boca para corrigi-los e, de outro, conhecendo o ódio do povo contra os grandes, motivado pelo medo e querendo protegê-los, não permitiu que essa tarefa ficasse a cargo do rei para desculpá-lo da acusação dos grandes quando favorecesse o povo e do povo quando favorecesse os poderosos. Por isso, constitui um terceiro juízo que fosse aquele que, sem responsabilidade do rei, deprimisse os grandes e favorecesse os menores. Essa organização não podia ser melhor nem mais prudente, nem se pode negar que seja a melhor causa de segurança do rei e do reino. Pode-se daí tirar outra notável instituição. Os príncipes devem encarregar a outrem da imposição de penas e os atos de graça, pelo contrário, só eles mesmos, em pessoa, devem estar afetos. Concluo novamente que um príncipe deve estimar os grandes, mas não se tornar odiado pelo povo. Poderia parecer a muitos, considerando-se a vida e morte de certos imperadores romanos, que constituíssem exemplos contrários a esta minha opinião, sendo que alguns deles, apesar de terem vivido sempre exemplarmente e demonstrado possuir grandes virtudes, perderam o poder ou foram mortos pelos seus, que contra eles conspiraram. Desejando responder a estas objeções, narrarei as causas de sua ruína, que são diferentes das que apresentei, procurando tomar particularmente em consideração aquelas que parecem notáveis a quem lê as ações daqueles tempos. Basta-me citar todos os imperadores que se sucederam no governo, desde o filósofo Marco Aurélio até Maximino, os quais foram Marco, seu filho cômodo, Pertinax, Juliano, Severo, o filho deste, Antonino, Caracala, Macrino, Helio Gábalo, Alexandre e Maximino. Deve-se primeiramente atentar em que, enquanto nos outros principados é necessário lutar apenas contra a ambição dos grandes e a insolência do povo, os imperadores romanos tinham pela frente uma terceira dificuldade, que era a de ter que suportar a crueldade e a rapacidade dos soldados. Esta dificuldade era tão grande que se tornou a causa da ruína de muitos, pois é difícil satisfazer a um tempo aos soldados e ao povo, pois que este, amante da paz, amava, consequentemente, os príncipes modestos. E os soldados estimavam o príncipe que possuísse ânimo guerreiro e que fosse insolente, cruel e rapace. Queriam que ele usasse dessas qualidades contra o povo para poder ganhar soldo dobrado e dar largas à sua rapacidade e crueldade. Isso fez com que os imperadores que, por natureza ou por habilidade, não tinham reputação suficiente para refrear os soldados nem o povo, sempre se arruinassem. E a maior parte deles, especialmente os novos que conquistavam o principado, ao conhecer a dificuldade desses dois elementos, procurava satisfazer aos soldados, não dando importância às ofensas ao povo. Era necessário tomar este partido, pois, não sendo possível aos príncipes deixar de ser odiados por alguém, deviam eles esforçar-se antes de mais nada por não ser odiados pela maioria. E quando não o podem conseguir, devem procurar com muita habilidade fugir ao ódio das maiorias mais poderosas. Por isso, os imperadores que, por serem novos, precisavam de favores extraordinários, aderiram aos soldados antes de aderirem ao povo, o que se lhes tornava útil ou não, conforme esse príncipe soubesse manter a reputação entre eles. Por estas causas referidas é que Marco, Pertinax e Alexandre, homens de vida modesta, amantes da justiça, inimigos da crueldade, humanos e benignos, todos, com exceção de Marco, tiveram triste fim. Só este viveu e morreu honradíssimo porque chegou ao poder júri-hereditário por direito hereditário. E não lhe era necessário fazer reconhecer o seu poder nem pelo povo nem pelos soldados. Ademais, sendo portador de muitas virtudes que o tornavam venerando enquanto viveu, sempre manteve a ambos, povo e exército, em ordem, nos seus justos termos e nunca foi odiado nem desprezado. Pertinax, porém, foi feito imperador contra a vontade dos soldados, os quais, tendo sido habituados a viver licenciosamente, sob o domínio de cômodo, não puderam suportar a vida honesta que Pertinax tensionava impor-lhes. Por isso, tendo ele despertado ódio e tendo-se ao ódio juntado o desprezo pelo fato de ser velho, Pertinax arruinou-se logo nos princípios de sua administração. Mais importantes das qualidades acima mencionadas, das outras quero falar ligeiramente e de um modo geral. O príncipe procure evitar, como foi dito anteriormente, o que o torne odioso ou desprezível e, sempre que assim agir, terá cumprido o seu dever, e não encontrará nenhum perigo nos outros defeitos. O que, principalmente, o torne é o que 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 o torne de como se deve evitar o ser desprezado e odiado. Uma vez que me referi as torna odioso como disse antes, é o ser rapaz e usurpador dos bens e das mulheres dos seus súditos. Desde que não se tirem aos homens os bens e a honra, vivem estes satisfeitos e só se deverá combater a ambição de poucos, a qual se pode sofrear de muitos modos e com facilidade. privadas de seus súditos, deve fazer com que a sua sentença seja irrevogável, conduzindo-se de tal forma que a ninguém passe pela mente enganá-lo ou fazê-lo mudar de ideia. O príncipe que conseguir formar tal opinião de si adquire grande reputação e contra quem é reputado dificilmente se conspira, torna-se desprezível o ser considerado volúvel, leviano, efeminado, pusilânime e resoluto. E essas são coisas que devem ser evitadas pelo príncipe como o Nauta evita um rochedo. Deve ele procurar que em suas ações se reconheçam grandeza, coragem, gravidade e fortaleza. E quanto às ações que em suas